Lá no Chelsea, se continuar, lá vem o Romário, lá vem ele pela esquerda, é a estrela do dia. Prendeu, parou, fez o toque, pra trás, lindo, toque no gol! Gol do Barça! Fábregas numa jogada de Neymar Júnior. Olha como ele recebe, ele para, ele olha, ele ameaça o drible, ele toca pro Fábregas, joga a bola esse Fábregas. Ele tocou pro meio, a facilidade, o tapa que deu na bola o Fábregas. E não pode perder a conta, né? O placar ainda tá mostrando cinco, mas tô fazendo a conta aqui porque acho que já são seis a zero, né? É o sexto gol. Olha o Neymar, sendo cumprimentado por todos os jogadores. Vamos lá. Vamos lá.